Olá, hoje nós vamos falar de etiqueta no trânsito. É por isso que nós viemos até essa esquina para dizer para você o que que você não deve fazer. A minha primeira dica para você é, lixo, e eu sempre falo de lixo, você leva para jogar fora em casa, para descartar em casa. Aquele atozinho de ficar jogando palitinho de fósforo, pedacinho de papel ou qualquer outra coisa no meio da rua, além de ser muito feio, é muito deselegante, a gente não faz isso. Xingar motorista. Gente, tem coisa pior do que xingar motorista. Infelizmente você levou uma fechada, relaxa, respira fundo, conta até 10, aumenta o volume do som e deixa para lá. Não vai ficar xingando o outro motorista porque não vai resolver nada. A mesma coisa é usar a buzina. Tem gente que acha que buzina é para usar toda hora e não é. Buzina é para ser usada quando realmente precisar ser usada. fechar cruzamento. Olha aqui um cruzamento. A gente não fecha cruzamento. Nem você anda, nem o outro anda. E dê passagem, dê passagem para as ambulâncias, dê passagem para o carro de bombeiro, dê passagem para o carro de polícia. Quando eles estão a serviço, lógico, com a sirene ligada, ou sempre que alguém pedir passagem para você, qual o problema de você atrasar um ou dois minutinhos? Não vejo problema nenhum. Outra coisa que a gente vê muito e que é muito deselegante é fazer da mala do carro uma boate. Tem gente que coloca tanta caixa de som na mala do carro que você não escuta nada. Você passa na rua e é obrigado a ouvir uma música que não é do seu agrado. Sem contar que as pessoas lá dentro simplesmente não conseguem conversar. Cobriu os vidros com aquele monte de adesivozinhos? Gente, não tem nada pior. É muito feio mesmo. Vou dar mais uma dica. Parou no sinal ou parou no engarrafamento? Não cutuca o nariz. Isso aí a gente faz em casa, dentro do banheiro. Também não aproveita para retocar a maquiagem, porque isso você também faz em casa e dentro do banheiro ou no local apropriado que você tenha para se maquiar. Se você não mora em cidade de praia, que é o nosso caso aqui em Belém, nada de conduzir de camiseta regata ou sem camisa. Isso é muito deselegante. Fila dupla. Nada justifica mãezinha, paizinho que vai deixar filhinho no colégio, buscar filhinho no colégio. Nada justifica você parar em fila dupla ou fila tripla. Também tem muita gente aqui na Brás de Aguiar, a gente vê muito que para em fila dupla, vai buscar encomenda na loja. Gente, tem estacionamento, para na rua, para no estacionamento pago, anda um pouquinho, vai de táxi, vai de Uber, mas não faz isso, não é? E para terminar, respeite as ciclovias e as ciclofaixas. Elas foram feitas para as bicicletas. Nada de ficar estacionando ou mesmo circulando pela ciclofaixa. Você vai ser um excelente cidadão e o nosso trânsito vai fluir muito melhor. E aí E aí Obrigado.